Durante a audiência, os deputados falaram sobre os motivos que levaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, a instituir o dia 21 de março como o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial A geografia da cidade, por isso que a gente chama Salvador, de cidade repartida, porque a desigualdade econômica aqui é muito profunda Não é só a cidade alta e a cidade baixa, geograficamente repartida, mas também no que diz respeito à distribuição da renda na população Então é preciso discutir, debater, pensar, construir políticas públicas sim, promoção da igualdade racial significa enfrentar o racismo E nós precisamos de mais e mais políticas públicas, governamentais, mas não só, precisamos criar uma consciência coletiva De que o racismo é uma chaga que precisa ser superada e só vai ser superada se for uma obra de todos Além dos deputados que fazem parte da comissão especial da promoção da igualdade da ALBA Estiveram presentes no evento diversas autoridades e representantes da sociedade civil Cris Barros, membro do movimento negro de Salvador, enfatizou que mesmo sendo a cidade mais negra fora da África A capital baiana registra altos índices de discriminação e que aos 53 anos não consegue nem enumerar quantas vezes foi discriminada Porque isso é uma constante, é, você entra no ônibus, você vive situações de desemprego total na cidade de Salvador Isso você percebe nitidamente quando a gente percorre os grandes corredores da cidade de Salvador A gente percebe a quantidade de mulheres que estão ali vendendo, retornando àquele processo de ganhadoras para sobreviver nessa cidade Para a deputada estadual, Fátima Nunes, presidente do colegiado, que discute o tema aqui na Casa Legislativa É importante combater todas as formas de discriminação e buscar apoio de instituições que coibam e que penalizem atos de racismo Nós podemos ser diferentes na composição biológica, mas nós temos direitos e nós precisamos que esses direitos cada vez mais saiam do papel Do que está escrito na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no Estatuto da Promoção da Igualdade E passe a ser uma ação diária entre as pessoas, nos órgãos públicos, na vida cotidiana da sociedade, nas empresas Para que os homens e as mulheres, independente da sua cor, do seu sexo, do seu gênero, do seu gosto Possa viver com dignidade e em liberdade